Não mentira, isso não é um POV Ou talvez seja Eu sou o Luke Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Eu simplesmente decidi comprar uma passagem de ônibus e fazer minha mala correndo assim Pra ir conhecer meu amigo virtual lá tipo no fim do mundo assim sabe E partiu e vamos tipo Tem que arrumar minha mala correndo, já tô bem atrasado cara Tipo, vocês deixam a mala pra arrumar na última hora ou é bem adiantado, sério? Triste, eu sou aqueles atrasados, tô fudido Só queria registrar aqui que eu tô tipo literalmente muito mega atrasado Tchau Kelly Tchau Kelly Ela tá com saudade, olha lá, é saudade Minha cajou, não gosta de mim cara, entendeu? Não gosto mesmo Meu, são 8h25, o ônibus vai sair tipo é 8h30 Eu tô literalmente muito fudido Foi nessa hora que eu entrei no ônibus e ficou o ônibus inteiro olhando pra mim Sabe aquelas cenas de filme? Ai que vergonha Ai eu tô morto, tipo tem uma velha que tá me dando cada susto no ônibus Porque tipo, ela ficou estável, entendeu? Achei que a mulher não tava nem viva, entendeu? Ela dormiu, apagou E ai do nada ela deu mó puro, tipo ela tomou um susto Ai eu me assustei, deu um grito Velho cara, que cena A minha amiga, a senhora, ela me deixou Eu achei de verdade que a gente ia construir uma amizade bonita, sabe? E ai eu saí Pra comprar salgadinho, pra dividir com ela E quando eu voltei, ela não tava mais lá Ela foi embora, tipo, sem nem me dar um tchau Mas tudo bem, eu acredito que um dia a gente vai se ver de novo Seve só falta Chega no use Eu não acredito que você realmente caiu nessa Pobre garotinho Um simples garoto de oriões Por que não visitá-lo, né? Foi tão fácil Pena que não é verdade Aqui que é o confessionário Cadê o meu voto vai no Luke hoje Por questão de afinidade Ele não tá limpando a casa Ele simplesmente tá deixando a louça pra todo mundo lavar E eu odeio lavar a louça E eu faço a minha parte Eu fui lá falar pra ele assim Luke, limpa a louça, faz alguma coisinha ali Quando você sujar, limpa pra não ficar ali sujo Ele simplesmente virou a cara e deu risada Então por essa questão, eu vou votar nele hoje Garoto, programa errado Acelera, acelera, acelera Caraca Luke, mostra que é bom no basquete Aê Peraí, você ganhou o que? Não, a gente ganhou uma coisa nítica Uma coisa nítica O que é o lance que você falou? Agora é decisivo Quem ganhar o próximo jogo vai pegar um sorvete outro outro Decisivo Então eu vou ganhar mesmo, eu vou ganhar sorvete graça ali, olha Eu vou ganhar Eu vou ganhar, eu tô adorando Sei lá, ganhar do japonês Ele nem me espera, meu, não valeu esse, tá? Ele tá gravando stories, que ódio Só dá força agora do bom Foi muito fácil, eu nunca joguei uma partida tão fácil na minha vida E olha que eu nem usei o máximo das minhas porcentagens de habilidade Eu só usei 1% pra não humilhar tanto também E mesmo assim, foi muito fácil Mas eu ganhei Não, você sai da vantagem, eu tava gravando, ele não esperou, entendeu? 4x3 Eu vou ganhar um sorvete Tava quase liberado da história Obrigado Agora eu vou ganhar um sorvete, que ódio Obrigado pelo sorvete Mas vem com o que ele foi a doente Rougado Isso foi roubado Ele tá me vendendo dois sorvete agora Eu não vou pagar dois sorvete pra ele Vai sim Nossa, que ódio Vamos mandar de cavalinho? Vamos Vamos, que fofo Tu mostrou o livro pra gente Você pode comprar esse bunéu e vender por 70 reais, olha Amei Nossa, meu Ficou de moda total E você, vem com esse Tá, isso vai comprar esse negócio? Vem cá, vai na minha cabeça Vem cá Vem cá E lá, no cinema de novo, né? Vem bater na porta Eu tenho criadas. Quando a viagem fica muito aleatória, né? Sim. E se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal pra assistir alguns vlogs meu doidos, alguns fodas diários e um recadinho pra vocês. Se vocês não curtiram esse vídeo, vocês sabem o que vai acontecer. Eu também.